A gente já falou num vídeo anterior que camisa da Adidas não é tudo igual. Hoje nós vamos nos embriar um pouco mais nisso, com mais detalhes. Olá pessoal do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Vocês lembram que eu falei que camisa da Adidas não é tudo igual, né? E tem muitos detalhes, muitas diferenças entre elas que, bom, pra maioria das pessoas acho que às vezes nem interessa, né? Mas você tá aqui porque você gosta de camisa, que nem a gente aqui. Então com certeza você vai se interessar por isso aqui. Porque essas coisas que a gente vai mostrar hoje, elas não se aplicam só aos Juventus que teve camisas da Adidas, mas a todos os times que foram patrocinados pela Adidas no Brasil, final dos anos 70 até o comecinho dos anos 90, né? A gente vai começar aqui mostrando duas camisas dos Juventus, essa aqui, modelo clássico de 85 a 90, né? Gola V tradicional, o tecido é aquele acrílico, né? O distintivo da Adidas bem grande, e é isso aqui que difere desta aqui, que é a camisa de 82, 83, que é uma camisa que tem o distintivo bordado, tem o tecido de poliamida, que é aquele mais brilhante, né? Um grenar mais forte também. E aqui está então o distintivo da Adidas pequenininho, né? O escudo da Adidas menor. Então, isso já é uma diferença que a gente vai vendo que, ao passar do tempo, o logo da Adidas vai crescendo, vai aumentando de tamanho e vai aumentando de detalhes, assim. Mas não é só isso que a gente vai mostrar nessas duas aqui. A gente vê aqui nas costas, as duas são número 10, duas do gatãozinho, né? Nessa aqui, que é mais antiga, ela vai ter a numeração que é flocada também, né? Em três listras, né? Composta, assim, por três listras. E não tem nenhum detalhe a mais aqui, né? Tem só o símbolo de marca registrada, que esses números, eles tinham, vamos dizer, uma patente, vamos dizer assim, esse formato, né? E aqui, nessa camisa aqui, um pouquinho mais nova, mesma coisa, mesmo estilo, mas ele vai ter aqui no pezinho do número 1, o símbolo da Adidas aqui, o símbolo completo da Adidas, né? E isso aqui é uma indicação de que essa camisa, ela é de 85 pra frente, né? De 85 pra frente, começaram a colocar esses elementos aqui. Isso aconteceu porque algumas outras marcas brasileiras começaram a copiar essa numeração. Então, não adiantava colocar o símbolo de marca registrada, se outras empresas também faziam, outras empresas menores, né? Faziam o número igual. Então, pra distinguir, isso ninguém poderia copiar, obviamente, a Adidas começou a colocar o símbolo dela dentro do número. Bom, essa foi uma pequena diferença, então, a numeração, o logotipo, mas não pense que é só isso, não. A Adidas fazia mais coisas diferentes. Você vai ver no próximo vídeo dessa série aqui, a Adidas não é tudo igual. Siga a gente nas redes sociais, se inscreva, porque você vai querer ver o próximo vídeo, eu tenho certeza. Você que é juventino ou não, você que gosta da Adidas, isso, você gosta da Adidas, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, porque no próximo vídeo a gente vai ver mais diferenças entre camisas da Adidas, tá bom? Até mais, até o próximo vídeo, não perca!